E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 200 clubes do UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos analisar a vitória do Botafogo por 2x1 de virada sobre o Havaí Um jogo difícil como já era previsto por todos os botafoguenses Um jogo complicado, sempre é difícil de você jogar contra times que estão na parte baixa da tabela Tentando fugir do rebaixamento nessa fase final do campeonato brasileiro Porque esses times dão a vida dentro de campo, esses times se entregam Esses times muitas vezes conseguem resultados inusitados naquela briga contra o rebaixamento Isso todo mundo já conhece E foi isso que o Havaí tentou A gente viu que o Botafogo saiu atrás ali no início do jogo Com o pênalti cometido pelo Júnior Santos Um lance enquanto tanto polêmico que eu vou mostrar pra vocês aqui A gente vai discutir juntos se foi ou não certa a marcação do pênalti E o Botafogo até fazer um primeiro tempo razoável pra bom O Botafogo conseguiu criar situações de gol O Botafogo conseguia encontrar espaços na defesa do Havaí Conseguia ter o Jeff Hill muito bem no início do jogo no 1 contra 1 Mas o Botafogo pelo outro lado tinha o Júnior Santos que não fazia uma boa partida Hoje a partida do Júnior Santos realmente foi muito ruim Ele errou a maioria dos lances que ele tentou Jogada de 1 contra 1, os passes O jogo realmente hoje não encaixou do Júnior Santos E cara, depois que o Botafogo acaba sofrendo gol O jogo fica um tanto quanto confuso Já que o Havaí acaba recuando um pouco o time Acaba picotando mais o jogo Tentando dificultar o máximo a partida do Botafogo O Botafogo ainda assim sente a falta do Lucas Fernandes no meio de campo Com o Gabriel Pires o time acaba ficando um pouco mais lento Menos criativo e com menos controle de jogo Gabriel Pires não vive um bom momento e por isso isso acontece Mas em contraponto também quem vinha bem na partida Era o Carlos Eduardo que hoje fez um grande jogo O próprio Tiquinho Soares que fez o gol depois da virada Tava fazendo também uma boa partida A dupla desada com o Cuesta com o Adrielson bem ali azeitada também O Fernando Marçal bem no jogo E o Rafael voltando ali de lesão né cara Hoje foi o primeiro jogo do Rafael iniciando como titular Depois daquele choque que ele teve no jogo contra o Fortaleza E o Rafael dá mais segurança ao time do Botafogo do que o Sarávia Segurança defensiva, um jogador mais técnico, um jogador mais testado, mais experiente E que vai sim acrescentar muito o Botafogo nessa reta final de campeonato brasileiro E isso eu acho que ninguém tem dúvida Já no segundo tempo o técnico Luiz Castro faz algumas substituições extremamente importantes Ele promove a estreia do Jacob Montes Que hoje eu fiz uma análise aqui no canal por coincidência Já prevendo que ele poderia entrar na partida em algum momento Fiz ali mostrando como é que jogava o Jacob Montes hoje aqui no canal E ele coloca o Jacob jogando como esse camisa 10 Coloca o Jefinho aberto mais ali pelo lado esquerdo Porém com mais liberdade pra cair por dentro e fazer jogadas com o Jacob Montes E também coloca o Vitor Sá aberto lá pelo lado direito Já que o Júnior Santos não fazia um gol Mas aí ele acaba adiantando o time do Botafogo A partir do momento que ele tira o Gabriel Pires Coloca o Jacob Montes Ele recua um pouquinho mais o Carlos Eduardo E coloca o Jacob como esse camisa 10 jogando por trás do Tickin Soares O time do Botafogo muda um pouco a sua formatação E muda um pouco também ali a forma de jogar Muda a maneira no qual o time atua E isso foi muito positivo Foi muito importante pra virada do Botafogo Porque confundiu demais o sistema defensivo do Havaí No início do segundo tempo Ficou batendo ali cabeça E foi o tempo necessário pro Botafogo Em duas jogadas de bola parada Que são... E cara, é um ponto muito forte do trabalho do Luiz Castro Essa jogada de bola parada Eu falei pra vocês, galera Vai ter jogos que o Botafogo vai decidir na bola parada A bola parada do Botafogo é muito boa O Botafogo tem muitos bons jogadores Que sobem bem dentro da área Principalmente com este Adriel, são o próprio Tickin Soares Tem ali um repertório interessante E também tem o Fernando Marçal Que bate muito bem na bola O que facilita demais Que o time consiga executar essas jogadas com perfeição O Botafogo consegue a virada E depois ali meio que mata o jogo Teve a chance de matar realmente o placar Fazendo 3x1 Mas o GF1 perdeu alguns gols E nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje Então não esquece de deixar o seu like aí embaixo É muito importante o seu like Pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Compartilha esse nosso vídeo Em todos os grupos de Botafogo No WhatsApp Pra chegar ao maior número de torcedores possíveis E já sabe E já sabe, irmão Final de semana vindo aí Vários jogos interessantes Pra você apostar Fazer aquela grana extra Você tem que apostar pelo site da Estrela Bet No primeiro link aqui do comentário fixado Não perca tempo Aposte sempre pela Estrela Bet Que é uma casa de apostas confiável Que vai te pagar o valor No qual você ganhar ali na aposta Beleza? Bora pro vídeo, campeão Aí, galera Botafogo vs Havaí Um jogo que, cara Era difícil pra ambos os lados Pro Botafogo, claro Era mais fácil Porque o Botafogo tem mais material humano Do que o Havaí Mas o Botafogo acabou sendo bem prejudicado ali Por sair atrás pra cá, né, cara Olha aí Um pênalti bobo ali Por conta do Júnior Santos Ele acaba dando carrinho E aí é uma regra que muitas vezes Não é tão bem entendida Porque, cara Por exemplo Jogador de tal O time dá o carrinho E a mão ele toca na bola Não é pênalti Aí pra outro time Dá o carrinho A bola toca ali na mão E não é mais braço de apoio Então a regra acontece pra uns de um jeito E acontece pra outros de outra maneira Mas A bola realmente tocou No braço do Júnior Santos E o árbitro decidiu dar pênalti O que não era novidade Ele vai no VAR Vai parar e Vai marcar o pênalti Para o Havaí, né, cara Vai lá Faz o sinal de VAR Foi pênalti Foi pênalti, cara Se você pegar E for marcar Pra todos os times iguais Sempre que aconteceria esse lance Do é pênalti A justificativa foi Que o braço do Júnior Santos Estava muito aberto Mas é aquilo, né O tal braço de apoio, rapaziada É bem questionável Comenta aí embaixo a opinião de vocês O pênalti foi muito bem batido Pelo Bisoli Bola foi lá no ângulo, né, cara Muito difícil de ser defendido Nath Fernandes pra um lado Bola pro outro O time do Havaí É um time que tem muita limitação técnica Tem limitação pra jogar futebol Faz força pra jogar futebol E o Botafogo Pela capacidade Por ter mais jogadores de qualidade Também tem que jogar mais do que jogou hoje O Botafogo hoje não fez lá Uma excelente partida Ganhou Tem jogo que é importante você ganhar, cara Tem jogo assim que você tem que ganhar Esse era um jogo desses O Botafogo não podia deixar Esses três pontos pelo caminho Se realmente quer sonhar ali Com pré-libertadores Com algo do tipo É o Júnior Santos, né, mano Que tava Muito mal no jogo O primeiro tempo foi muito ruim dele Até por isso ele foi substituído Pelo técnico Luiz Castro Aí foi um pedido de pênalti do Botafogo Já no início da segunda etapa E é aquilo que eu falo, né, mano O Rafael Vaz Chuta a bola lá Pega no braço do jogador Do Havaí Pra uns não foi pênalti Pra outros foi E aí Na jogada seguinte Pro Botafogo O Marçal bate muito bem na bola, né, cara Olha a curva que ele coloca na bola E o Cuesta de cabeça Testa ela Sem chance de defesa Pro goleirão Essa é uma bola muito forte Do Botafogo Essa batida do Fernando Marçal É muito difícil de ser marcada Pelas defesas adversárias E por que que é tão difícil, cara Que a bola que ela vem com força Ela vem rasante Ela vem ali pronta Só pra você escorar Tirar a direção do goleiro E marcar o gol E foi isso que fez o Cuesta, né, mano O Cuesta sobe muito bem É um jogador que quando foi contratado Pelo Botafogo Inclusive falei Pô, mano O Cuesta pode ajudar bastante O Botafogo a decidir jogos Na bola aérea Tanto ofensiva quanto defensiva É pra sair ali com o Marçal Com certeza é algo Muito treinado E aí é torcedor do Botafogo Que mais uma vez Compare sem peso É algo que ninguém pode falar, né, mano Torcedor do Botafogo Tá presente Todo jogo Dentro de casa Fora de casa Vem ajudando bastante O time nessa campanha E depois teve essa cobrança De falta Do Fernando Marçal O goleiro acabou Spalmando Meio ali Que O medo E o Botafogo Aos 11 minutos Da segunda etapa Vai conseguir É virada Com o Tiquinho O Tiquinho Soares Que paulada, né, velho Que gol Uma bola que muitos centroavantes perderiam Vou falar a verdade Muitos centroavantes perderiam Esse gol Ele pega Na cara da bola Sem chance de defesa Se o goleiro vai na bola, velho É afundado dentro do gol Que paulada Que golaço Mais uma vez Na bola aérea do Botafogo A bola ali Cabeçada pelo Cuesta A bola bate Rebate na área Sobra pro Tiquinho Soares Que pega na cara dela Que chute, velho Que chute E aí é muito difícil Do goleiro fazer defesa, né, bicho Praticamente impossível Eu te diria, meu campeão Botafogo vira Recua um pouco sim Botafogo É dar o campo pro Havaí Sabe das limitações técnicas Todas que tem a equipe do Havaí Pra conseguir criar situações de gol No campo de ataque Botafogo então chama O Havaí fala Vem, pode vir, Havaí Tenta fazer o gol em mim O Havaí pouquíssimo consegue criar Pouquíssimo consegue ser contundente O Botafogo ainda cria mais Duas situações ali de gol Um gol absurdo Que o Jefinho perde Que eu vou passar aí pra vocês Eu vou conseguir Passar aí pra vocês Um gol assim, mano Que não dá pro jogador Da qualidade do Jefinho perder O Jefinho vinha fazendo Uma boa partida Mas acabou meio que Se queimando por esses gols Porém acontece Na carreira dos melhores Dos piores jogadores Perder gols dessa maneira O importante hoje Foi a vitória do Botafogo, né É, acredito eu E foi merecido, galera Porque o Botafogo Foi o time durante os 90 minutos Que mais buscou a vitória Agora é o Botafogo Conseguir um resultado positivo Contra o São Paulo Mesmo fora de casa Um empate Uma vitória Pra aí sim realmente Conseguir essa vaga Na pré-libertadores É reta a final De campeonato brasileiro Qualquer pontinho É importante Muitas vezes agora É mais importante Até os pontos Do que a maneira No qual o time O time está atuando Hoje no geral Botafogo Oscilou bons momentos Momentos médios E momentos ruins Também não podemos Esquecer ali De comentar A estreia do Jacob Montes Que foi uma estreia Um pouco apagada ali Ele não apareceu Tanto no jogo Nos momentos Que ele acabou aparecendo Foi interessante Mas dá pra ver Que o Luiz Castro Vai sim utilizar Mais vezes o Jacob Montes É um jogador Que ele tem como ideia Colocar ali Pra jogar no time Do Botafogo Dar oportunidade Pra esse atleta Deve estar treinando bem Pra ter ganhado Essa oportunidade No jogo de hoje Acredito eu Mas esse foi o nosso vídeo De hoje Se vocês curtiram Explode Ficou o som do like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha pra geral Ficando nessa Abração do frente Ficou a nossa Fui